E aí galerinha, bem-vindo de novo, mais uma vez e hoje veremos a mais um novo vídeo do Fute Paródias Eles fizeram uma paródia pra música do momento, né? Que tiro faz esse? Eu não sei fazer barulho do tiro, desculpa Eu juro pra vocês que até domingo eu achava que era uma criança, um moleque que tentava essa música Juro pra vocês por tudo que é mais sagrado Só que aí no domingo eu acabei descobrindo que era a tabá jojo todinho Que eu nem sabia, tipo, eu vi o clipe da jojo todinho nos 3D Topics, mas nem abri e tal Aí depois, alguns dias depois, essa música estourou de meme aí E eu não fiz a ligação, sacou? Eu só descobri essa parada no domingo Mas sem mais enrolar, nós vamos lá no link do vídeo de novo, está embaixo na descrição Então vamos lá em 1, 2, 3 O problema é que o Leon não obteve uma muda pra fazer isso, né? Esse é... Caralho, eu nunca tinha visto esse gol por esse ângulo O gol ficou muito mais bonito agora Esse gol desse ângulo ficou muito mais bonito agora Nossa senhora Quem foi esse? Porra! Quem foi esse também? Porra! Quem foi esse também? Porra! Na pitch Essa eu chorei Pra quem não sabe, eu sou Tottenham da Inglaterra Deu mole e ele atira, vai bombar Ai! Ah! Isso é clássica O Barton nem se mexeu Quer dizer que se mexeu, mas só pra olhar pro lado Que tiro foi esse? Que bravo Ah! Que tiro foi esse? Que bravo Que tiro foi esse? Que bravo Que tiro foi esse? Que bravo Não sei o que é Mas não colocou os rolaços de farda, a área já mandou a vida Se lá vai bombar Tecão de carabina Vai bombar Coitado do go-keeper Vai bombar Consegui da brincadeira com o gol-keeper. Ah, o... Esse, se eu não me engano, é o chute mais rápido da história do futebol. Se eu não me engano... Ai, Ibra... Vam Brook Horse, que saudade, mano. Adorava ele. Adorava jogar com o Barcelona com o Brook Horse na lateral esquerda. O gol do Puscas do Cristiano. Saudades do Javane Brown, Brook Horse, jogando com o Barcelona. Não, me enganei. Acabei de pesquisar aqui. Eu estava usando o Google, usando as minhas fontes de pesquisas sobre futebol. Esse chute que eu achei que era o chute mais rápido da história. É o terceiro chute mais rápido da história, capturado por câmeras e tal. Com a incrível marca de 189 km por hora. Sim. 189 km por hora. E, tipo, se você não sabe como... Se você não sabe, dá pra calcular, sim. A velocidade certinha. Só pelo tempo da trajetória da bola. Sair do pé do cara. Até lá alcançar a linha do gol e o tempo. Quer dizer, o tempo e a distância, é isso. O tempo e a distância. E aí você calcula a velocidade. Física básica. Básica. O segundo chute mais forte do mundo foi do Robben, com 190 km por hora. Do Agen Robben, do bairro de Munique mesmo. Mas na época que ele estava jogando no Real Madrid, eu acho. Deixa eu ver aqui. Isso. Na época que ele jogava no Real Madrid. E o primeiro colocado é de um tal de Rony Heberson, com 210 km por hora. É muito rápido. Imagina aí uma bola de futebol a 210 km por hora, vindo na direção da sua cara. O que você vai fazer, meu querido jovem? Me explica. Me fala aí. O que é que você vai fazer pra se salvar agora? Bom, galera. Não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Beleza? Muito obrigado, meu Deus. Estou por ter visto esse vídeo daqui. Thank you. E até daqui a pouco.